A minha esposa é muito engajada também, quer saber de tudo, quer se informar de tudo. É muito engraçado o que ela fala até para o meu filhinho, imagina que tem um mês e uma semana, ela fala, vamos aplicar insulina no papai hoje? Quando eu recebi o diagnóstico, foi absolutamente difícil de lidar com essa situação de agora, que é comigo, apesar de eu ver outras pessoas, essas pessoas não tinham a minha idade, eram pessoas de muito mais idade que tinham diabetes, e eu não conhecia ninguém na minha idade que tivesse diabetes. Então eu preferia ir buscar caminhos inicialmente alternativos na esperança de que a minha realidade fosse diferente daquelas que eu já observava nos meus familiares, inclusive. E é claro que isso não deu certo, então eu acabei sendo internado e ficando muito mal. Foi um caminho muito longo de não me sentir bem e não conseguir mais fazer as atividades que eu fazia como criança. Então eu passei por essa experiência muito ruim e vejo que existe a outra, como eu voltar a fazer as minhas atividades como criança e viver a vida. Hoje o Departamento de Advocacy da DJ Diabetes Brasil participa de grupos de trabalho com o Ministério da Saúde e com muitas outras entidades para melhorar os cuidados com diabetes, o acesso às diferentes insulinas e medicamentos que as pessoas com diabetes precisam. Me encantei pelo treinamento de jovens líderes desde o primeiro encontro, ver pessoas que também têm a mesma condição que a minha, vivendo bem, sendo bem-sucedidos em diversas áreas profissionais, foi muito gratificante e me ajudou muito. Mas o Mark hoje eu vejo ele muito como um mentor, tanto nessa parte de diabetes, mas como também de políticas públicas, de saúde pública. Hoje a gente trabalha junto já faz um tempo e para mim ele, além de ser um ótimo líder, ele é um mentor. Porque eu estava fazendo parte do acampamento NR e ele foi meu primeiro monitor. Então foi uma amizade muito gostosa e foi um aprendizado muito grande para mim também, pois ele já carrega um legado muito grande sobre diabetes e seus estudos. Eu não sei se como eu inspiro as pessoas, é o melhor termo, mas certamente o que eu faço intencionalmente é procurar identificar potencialidades e dar oportunidades para elas. Então entender aí onde elas podem chegar e, claro, investir nisso e realmente incentivá-las a ir mais longe, não ficar só no básico e acho que isso é muito importante. Então acho que tem sido, para mim, fundamental provocar, ou facilitar, ou encorajar o desenvolvimento de cada um. Então, conhecer a ADJ foi tudo para mim. E eu falo, assim, falo para todo mundo que o diabetes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É uma frase, assim, muito forte, mas, tipo, realmente foi. Porque o diabetes, ele me fez conhecer, tipo, os amigos que eu tenho hoje, tipo, melhores amigos, conheci aqui. Eu vou chamar a atenção aqui para duas coisas, né? Então uma delas é os custos. Então o Brasil é o país, na América do Sul, que mais gasta por pessoa com diabetes, né? E nem por isso tem bons resultados. Então saíram duas pesquisas, né? Uma, inclusive, bastante recente esse ano, mostrando jovens de 13 a 19 anos, 30% deles já apresentando alguma complicação do diabetes. Então é uma realidade muito triste, né? Que a gente não poderia aceitar e que a gente tem que mudar o quanto antes. Pessoas com diabetes não são convidadas para participar do desenvolvimento das políticas e dos programas de diabetes em seus países. Portanto, os programas, muitas vezes, acabam carentes dessa perspectiva tão fundamental. Para mim tem sido, talvez, a coisa mais importante que as pessoas, né? Na realidade, principalmente as organizações, entendam a importância da colaboração e das parcerias para que a gente possa avançar de forma efetiva e realmente diminuir as mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto